Hum, já ouviu a frase? O mundo é gay. Não, o mundo não é gay, mas é um pouco mais colorido do que você achava. Nesse vídeo, você vai descobrir um pouco mais sobre alguns atores, 60 atores brasileiros, estrangeiros, que são gays, alguns que são casados com outro homem e talvez você não saiba. Então, curte agora, compartilha 60 atores galãs do Brasil e do mundo que são gays ou bissexuais e talvez você não saiba. Bloco social começando. Oi gente, vamos começar a lista pelo ator Alexandre Barillari. Ele que estreou em Vamp em 1990 foi tirado do armário pelo amigo Léo Dias que disse que ele é gay. Arlindo Lopes, ator, estreou em Malhação em 2001, fez Acordo Pegado, Geração Brasil e Malhação em 2018 é gay, saiu do armário e contou pra todo mundo que tá super feliz. Também tem Bruno Gadiol, ator e cantor, fez Xuxa, The Voice Brasil, Malhação, As Five, tá namorando e tá super feliz ao lado do seu namorado de outro homem. Tem mais, a lista é grande. Carlinhos Maia é humorista, estreou no YouTube em 2015, fez Os Rones, Uma Vida de Novela e tá casado. Todo mundo sabe, com Lucas Guimarães, influencer digital. Tem também o Cássio Escapim, que ficou super famoso pelo Castelo Rá-Tim-Bum em 1995. Ele também fez A Gata Comeu, Telecurso, Detetives do Prédio Azul e tem um namorado e tá feliz. Charles Davies ficou super famoso com o Creidi na Praça É Nossa, mas ele também fez Sítio do Pica-Pau Amarelo, Roda da Vida e não esconde de ninguém, tem um namorado e uma namorada. Pode ou não pode? Christian Malheiros é ator da nova geração, fez Sintonia, série da Netflix e tá em sessão de terapia da Globoplay. Ele tem namorado e tá super feliz, saiu do armário, disse que precisava. Diogo Vilela é um ator super discreto, fez Sassaricando, TV Pirata, Zorra Total e muita gente quer saber. Quem é o namorado do Diogo Vilela? Tem ou não tem? Já o Evandro Santo foi Christian pior desde 2003 no Pânico na TV. Passou pelo Melhor da Tarde, A Fazenda, Raul Gil e dizem que é um gay um tanto quanto conservador. Será? Fabiano Augusto é garoto propaganda das Casas Bahia desde 2002. Ele já namorou um ator, diretor de teatro em São Paulo, um cara super simpático dentro e fora da TV. Tem também Fábio Aldir, ator, fez o filme Eu Não Quero Voltar Sozinho, Alto Astral e Sob Pressão. Ele acha que é preciso dizer que é gay que saiu do armário, todas as pessoas precisam. Fernando Calunga nunca saiu do armário, aliás, a imprensa mexicana é quem diz que ele já teve um caso com um político. Ele ficou famoso aqui no Brasil pela novela Usurpadora do SBT. Tem também Gustavo Wabner, que fez a novela Carrossel do SBT, fez também Malhação, Passione, Canavial de Paixões e é casado com outro homem. Em Carrossel, ele namorou a professora Helena. Gloria Groove é uma cantora brasileira, estreou no Balão Mágico em 2002, fez jovens talentos do SBT, Bicho do Mato, a novela da Record e gravou Dona em 2016, seu grande sucesso. Gustavo Mendes é humorista, muita gente sempre quis saber se ele era ou se não era. Estreou no Show do Tom em 2009 e em 2019 resolveu assumir para todo mundo que tem namorado. Hugo Bonemer é ator da Globo, parente do William Bonner, estreou em Zara Conzei na TV Globo em 2009. Ele sempre teve namorado, muita gente sempre fofocou sobre seus relacionamentos. Icaro Silva é um ator que não liga, que já avisou, podem chamá-lo de viado, ele está super feliz. Estreou em Meu Pé de Laranja Lima em 98 na TV, coisa mais linda foi sua última participação. O ator Irandi Santos é super competente, fez amor de mãe onde nascem os fortes Velho Chico, a Pedra do Reino e é casado com um escritor. Está muito feliz em seu casamento. Ian McClane ficou famoso no Brasil e no mundo por filmes como Senhor dos Anéis, Otelo, X-Men, Os Gatos e está namorando aos setenta e poucos anos outro homem. Igor Coço fez novela na Record e fez novela na Globo, Os Dez Mandamentos, Apocalipse, Salve-se Quem Puder, em 2019, saiu do armário e revelou para todo mundo que é gay. Bom, está super feliz também. Jonatas Faro trabalhou na Record, no SBT e na Globo, fez Chiquititas, Insensato Coração, Vai Que Cola e Apocalipse na Record. Rapazes dizem que é bissexual. Será? Não será? Essa é uma homenagem do nosso vídeo. Jorge Fernando faleceu em 2019, ator e diretor brilhante e super competente em inúmeras novelas. Não tem nem como citar uma, já que são tantas. Jesuíta Barbosa é também um daqueles atores que não liga para chamarem o que quiser com ele. Ele fez o Rebu, Ligações Perigosas, Justiça, Verão 90 e Brilha Até Hoje na TV. João Cortez também saiu do armário em 2019. Estreou na TV em Três Terezas em 2014, fez Sol Nascente, fez Carcereiros e sua última participação foi em Popstar. Jorge Lafon, Eterna Vera Verão, mais uma homenagem, faleceu em 2003. Fez Viva ao Gordo, Sassaricando, Os Trapalhões e, claro, A Praça é Nossa no SBT. Grande saudade. Luiz Henrique é a mama brusqueta. O ator estreou na Gazeta em 1987 na TV Mix, fez Castelo Rádio 1, Mulheres Fofocalizando e tá no Melhor da Tarde da Band. Luiz Salém, ator, estreou na série Desejo em 1990, fez Anjo Mal 97, Mulheres 2001, Aquele Beijo e quer voltar à TV logo, logo. Já avisou. Tem mais, tem Luiz Miranda, que é ator, humorista, estreou na TV de forma diferente, Telecurso 2098, fez A Grande Família, Geração Brasil e O Selvagem da Ópera é sua próxima atração, na TV. Luiz Lobianco, ator de filmes, humorista, faz muita coisa na TV, estreou em Caras e Poucas em 2011 e é casado com outro homem, um pianista e também tá super feliz. Leão Lobo, muita gente sabe, ele tem filha, mas tá super feliz também, fez o troféu em imprensa, sua estreia na TV em 87. Mulheres Fofocalizando foram outras de suas participações. Leonardo Vieira abandonou a profissão, pelo menos aqui no Brasil, por conta da homofobia. Ele estreou em Anarraio em Zé Trovão e em 1990, fez muita coisa. Luiz Fernando Guimarães, ator aí ao lado do seu esposo, estreou em Uma Rosa com Amor em 72. O tempo não para, não para mesmo, foi seu último trabalho na TV em 2019. O ator e humorista Marcos Magela estreou na TV em 2010, 220 volts, vai que cola a lei do amor. Bom, ele tá namorando, sempre homens bonitos, bonitões. Marcelo Augusto era cantor galã nos anos 80, hoje tem namorado, é cantor gospel. Fez os Trapalhões, a Turma do Didi, muita coisa no SBT. Continua bonitão, por que não? O Marco Nanini estreou na TV Globo em 1969, fez Bregu Chique, a grande família, grande lineu. Ele teve namorados, dizem que namora o seu empresário. Ele não confirma direito essa história. Miguel Falabella é aquele ator que todo mundo quer saber. Quem foi que conquistou o coração desse homem? Estreou em Sol de Verão em 82 na Globo, fez video show A Viagem. Cine Hollywood foi sua última participação em 2019. Matheus Nastergalli diz que é bissexual. Estreou na Comédia da Vida Privada em 97 na Globo. Fez o alto da compadecida e diário de um confinado. O mestre Neila Torraca é casado com outro homem, já foi casado com mulher. Fez Beto Rockefeller, Dancing Days, Vamp. Cine Hollywood foi sua última participação em 2019 na TV. Nico Puig é um galã dos anos 90. Fez Sex Apio, Olho no Olho em 93. Amor e Revolução em 2011 no SBT. Aprendiz de Celebridades na Record foi sua última participação na TV. Paulo Diógenes é super famoso nas redes sociais e em vários teatros. Muita gente conhece sua personagem Raimundinha. Pois é, ele é gay assumido desde os anos 1980. Paulo Gustavo é casado com outro homem. Tem filho com Thales Bretas. Ele estreou Improvia de Amor, novela da Record em 2006. Vai que Cola e Minha Mãe é uma Peça são seus grandes sucessos. Pablo Sanabio é ator. Está em Sob Pressão desde 2015 no ar. Mas também fez O Aspo e Sítio do Pica-Pau Amarelo em 2007. Está casado e com filhos adotivos. Pedro Carvalho é um ator português. Ficou famoso em A Dona do Pedaço aqui no Brasil. Mas também trabalhou em Esclava-Mãe em 2006 na Record. Ele também é casado com um brasileiro. Reinaldo Giannichini era aquele ator que todo mundo queria saber. E em 2018 ele avisou. Eu gosto de pessoas. Não gosto só de mulheres. Posso gostar de homens. É um cara eclético. Rodrigo Santana é casado com Júnior Figueiredo, que é roteirista do Multishow e da Globo. Ele fez A Diarista, Zorra Total, Tô de Graça e em 2021 tem Plantão Sem Fim, estreia no Multishow. Rubens Caribet também é casado com outro homem. Fez Anos Rebeldes em 1992 na Globo. Fera Ferida foi seu auge. Pícara sonhadora no SBT e O Negócio no HBO. Também tem Rodolfo Botino, que é mais uma homenagem desse vídeo. O ator faleceu em 2011. Anos Dourados. Ele foi chefe de cozinha no Shoptime, canal por assinatura. E muita gente curtia ele lá. Rodrigo Fagundes é ator humorista. Estreceu em Cubana Cana em 2003 e ficou por quase nove anos no Zorra Total. Detetives do Prédio Azul foi sua última participação na TV. Tem também Rubens Correia. Mais uma homenagem. O ator faleceu em 1996. Fez muita novela na Manchete. Pantanal, Cananga do Japão, Amazônia e era gay. Assumido e feliz. Quem também era? Era o ator Sérgio Brito, que também brilhou em novelas da Manchete, como Dona Beija. Bom, o ator faleceu em 1996 e nunca negou pra ninguém que era feliz gostando de homens. Sérgio Viotti era ator brasileiro. Fez duas caras na Globo, Irmãos Coragem. O grande teatro Tupi faleceu em 2009 e também gostava de homens. Era feliz ao lado de outro homem. O Silveiro Pereira é casado com o escritor e diretor de TV. Ele brilhou em A Força do Querer, foi repórter do Fantástico e Show dos Famosos foi sua última participação na TV. Teodoro Cochrane é filho da apresentadora Marília Gabriela e ator. Estreou em 2002 em Sandy Júnior, a favorita, o sétimo Guardião. Ele saiu do armário depois que um beijo foi parar na TV. Tami Miranda, filho da Gretchen, hoje vereador de São Paulo, estreou na TV em 98, em Fantasia. Tami não se aceitava mulher e fez a mudança. Hoje é um homem trans. Quem seguiu os mesmos passos do Tami foi o ator Tarso Blunt, que viveu um personagem trans em A Força do Querer 2017. Verão 90 foi sua última participação em 2019. Bom, Tuca Andrada estreou na TV há mais de 30 anos, em Que Rei Sou Eu, em 89. Bom, nos últimos anos, durante um carnaval, ele beijou um homem na rua e toda a imprensa acabou tirando do armário. Tiago Abravanel é neto do Silvio Santos e é casado com o produtor Fernando Poli há mais de 5 anos. Ele fez Amor e Revolução, sua estreia na TV, e As Aventuras da Poliana foi seu último trabalho no SBT. Victor Wagner era ator da Manchete. Isso mesmo, era da Manchete. Porque ele brilhou lá em Chica da Silva, em 1996. A Escrava Mãe foi sua última participação na TV, em 2016. Já o jovem ator Wendell Benelak fez América 2005, zorra total, totalmente demais, treme e treme em 2016. Bom, o ator tá super feliz sendo gay. E Águo Machado também é um ator da nova geração. Fez tudo novo de novo, escrito nas estrelas, salve Jorge, império. E não esconde de ninguém que é gay e feliz. E aí, quer saber outras listas de personagens, de atores, de lésbicas, de gays? Então, curte esse canal, curte agora, se inscreve, que eu vou atualizar essa lista logo, logo. E você não pode perder o bloco social, um beijão. Tchau, tchau.